Se tá filmando ali, sai o meu carreiro no comando Tô aqui de boa, igual o saponolatinho Igual o saponolatinho Não tô com a ligada Perto da cidade, Perio Itarana Vou matar seu, como é que eu vou? Bate seu neto, ó O homem sumiu Entendeu? O homem, gente O homem pra morrer fogado Puta que carinha Olha aí O homem começou o rio todo A gente tá voltando com a miséria A gente tá falando que eu não gostei A gente era com a minha filha Eu tô falando que eu não gostei Ai, eu gosto de morar Ai, a gente vai ser lindo, bigarreito, hein Viu? Vai pro seu fogadinho, seu segureiro Gostinha, galera Gostinha, galera Gostinha? O que eu falo? O que eu falo? O que eu falo? O que eu falo pra o cabelo não entrar? Mas entra Mas depois que entra É difícil sair Desenvolvido com vocês Tô doido Tô doido Tô doido Tô doido Tô doido